Meu amigo, quatro chances para comemorar o título para ser campeão e o Flamengo não aproveitou. Mas olha, eu acho que a torcida tem que estar muito orgulhosa, sim, do jogo que foi, porque foi um grande jogo, e o trabalho do Paulo Souza está sendo muito bem feito. Tem um ajuste ou outro que a gente pode comentar e vai comentar aqui nesse vídeo agora, então seja bem-vindo e fica com a gente. Futebol Raiz é aqui nos empurrados da jogada. Torcemos sem parar! Opa! E aí, antenado? Beleza? Eu sou o David Sharpe, você está no canal dos antenados na jogada e aqui torcemos sem parar. Muito obrigado por estarem mais um vídeo aqui com a gente, valeu mesmo. Se você ajuda o canal, é inscrito e esmaga aí o botão de like para nos ajudar. Grande jogo, mais um da Supercopa, no passado o Flamengo-Palmeiras, 2x2 também, nos pênaltis o Flamengo foi campeão, dessa vez foi o contrário, 2x2 o Flamengo perdeu, o Atlético Mineiro foi o campeão. Enfim, vamos lá. Ainda com emoções afloradas por parte da torcida, claro, ninguém quer perder e o Flamengo esteve muito próximo de ganhar, né? A gente não entendeu por que o Gabigol não bateu aquele pênalti que acabou sendo decisivo, o Vitinho perdeu, o Gabigol poderia ter ido para a cobrança. É o melhor batedor disparado do Flamengo. Não, talvez não só do Flamengo, como também do futebol brasileiro, de uma forma geral. O cara, o aproveitamento dele é muito alto como batedor de pênalti. Enfim, a gente tem que apurar melhor essa história aí do Gabigol não ter batido esse pênalti. Como o Hulk mesmo bateu essa primeira, né, da volta aí de quando completou todos os jogadores. Agora, eu acho que a torcida do Flamengo tem que ficar orgulhosa sim do time, da maneira com que o time jogou. A gente já falou aqui que esse campeonato, essa Supercopa, é uma questão muito mais econômica, muito mais comercial do que propriamente esportiva, já que, poxa, na base o Flamengo ganhou, no Sub-17, o brasileiro e a Copa do Brasil da categoria. Então, não teve a Supercopa da categoria. O Flamengo já foi campeão dos dois, ou campeão dos dois e campeão da Supercopa automaticamente. Por que no profissional não é assim? Porque eles querem dinheiro, querem vender para a televisão, querem vender com bilheteria, claro, querem arrecadar. CBF, né, gente? Então, enfim, já falamos, já fizemos um vídeo sobre isso, tá aqui no card, mas vamos lá. Eu achei bom que teve esse jogo, porque, claro, para a emoção, não só pelo dinheiro, mas pela emoção de ter um grande duelo, um grande confronto para o futebol brasileiro, isso também é muito bom, é muito positivo. E, para o Flamengo, também foi, porque foi um grande teste nesse começo do trabalho do Paulo Souza, que se mostrou que tá bem, tem uma ideia. Ele tá testando no Campeonato Carioca, tá conhecendo jogadores, tudo isso. Ainda não conhece totalmente, como falou o próprio Caio Ribeiro na transmissão, no final ali, mas ele tá num caminho muito próspero, muito bom. Ele trouxe o Felipe Luiz ali para a zaga, e o Flamengo joga com a bola num 3-5-2, mas sem a bola. A gente já mostrou isso no vídeo do Diego Ribas, que você também acessa aqui no card. Tudo sobre análise, tática e técnica do Diego Ribas jogando contra o Fluminense, no Fla-Flu que teve pelo Campeonato Carioca. Você confere aqui, porque dá pra ver não só a performance do Diego Ribas, mas de todo o time estruturado. E dá pra ver que, desde então, o Flamengo já tá com o Felipe Luiz, fechando na primeira linha, pelo lado esquerdo, como lateral esquerdo, que é no 4-4-2, quando o Flamengo tá sendo atacado, tá sem a bola. E quando o Flamengo tá com a bola, ele é o terceiro zagueiro que joga pela esquerda e que sai ali, dá um apoio pelo lado esquerdo. Então, pelo lado esquerdo, o Flamengo tá bem protegido. Então, o Paulo Souza tá ali com uma noção boa, ele tá cumprindo bem o que ele falou na primeira coletiva dele, logo na chegada, quando ele se apresentou. Agora, os outros detalhes aqui que tem pra acertar. Primeiro, muito importante, ele coloca Arão, Felipe Luiz. Você vai ver no primeiro vídeo que a gente fez aqui sobre a possível formação tática que usa o Paulo Souza. Aqui, ó, também no card. Eu sugeri, no caso, foi mais uma opinião do que uma informação de que Felipe Luiz e Arão não poderiam jogar juntos, não teriam essa necessidade, até porque o Pedro deveria jogar com o Gabigol e com o Bruno Henrique, como o próprio Paulo Souza falou que gostaria de fazer. Então, teria que sacrificar ali um ou outro. Enfim, voltando aqui, Felipe Luiz, Arão, Davi Luiz e Everton Ribeiro. São quatro jogadores que, não só pela idade, mas pela mobilidade, pela intensidade, eles não têm mais o mesmo fôlego, o mesmo pique, o mesmo preparo físico. Então, fica realmente difícil. Você vê que jogadores como Arrascaeta, tá bom que tá no começo da temporada, mas Arrascaeta, Bruno Henrique, enfim... E outros que correm mais, como o próprio Gabigol, já estavam exaustos no segundo tempo porque eles tinham que dar um ritmo maior. Digamos assim, correr talvez mais por causa dos outros que corriam menos. Então, isso já é um detalhe interessante. Outro detalhe importante também é a questão do lado direito. O Flamengo, desde o começo do jogo, principalmente no primeiro tempo, foi muito atacado pelo lado direito. Porque se o Felipe Luiz é lateral esquerdo na fase defensiva, quando o Flamengo tá sem a bola, e zagueiro ali pela esquerda na fase ofensiva, o Rodinei não. O Rodinei é lateral direito quando tá sem a bola. Aliás, o Rodinei tá muito bem, surpreendendo, caiu na boca de muita gente aí. Virou titular, se bobear absoluto, desbancando Isla e Mateuzinho. O Rodinei é lateral direito sem a bola, quando o Flamengo não tá com a bola. E ele é meia, né? Ele é o que o Everton Ribeiro é do lado esquerdo quando o Flamengo tá com a bola. Então, ele faz duas funções. Ele faz a função de lateral e de ala. Aí, sobrecarrega o Rodinei e também desfalca o lado defensivo pela direita. Porque, se o lado esquerdo já tem, inclusive, o próprio Bruno Henrique, que é um jogador que costuma atuar por ali, cair por ali, então, ele acaba, teoricamente, tendo que marcar por ali. Enfim, tem Bruno Henrique, tem Everton Ribeiro que fecha o setor, tem o próprio Felipe Luiz, como eu falei. Pelo lado direito, não. Pelo lado direito, fica mais escasso a situação ali. O Gabigol dá muito combate, tá muito raçudo, tá muito bem, marcando muito firme, mas fica demais ele marcar ali na frente e cobrir o lado do Rodinei. Então, enfim, isso aí tem que ser melhor visto pelo Paulo Souza. Outra história, outro detalhe, são as substituições. Como o Caio Ribeiro falou, eu volto a dizer aqui, o Flamengo tá no segundo tempo, como teve esse desgaste, ele tirou o Bruno Henrique e colocou o Diego. Aí eu volto a te convidar pra assistir o vídeo da análise do Diego Ribas, porque ele não tem condições de jogar naquela posição. Hoje ele nem foi tão mal como foi contra o Fluminense. Não foi. Ele até recebeu uma bola ali, deu um passe, eu acho que foi pro Mateuzinho, ali na direita, enfim, colocou já dentro da área em condições dele finalizar. Então, não foi tão mal, não. Mas, não é a dele. Não é a dele. Ele não sabe se posicionar, não sabe dar a melhor opção, ele fica perdido, pra onde ele vai, ele não sabe, quando recebe a bola, dá aquele giro que prende muito, perde tempo, vai pro lugar errado. Ou seja, não é mais a do Diego Ribas jogar por ali. Então, como é que faz? As substituições não foram bem feitas. Ele poderia ter trocado já o Bruno Henrique pelo próprio Vitinho, mas não, preferiu botar o Vitinho no lugar do Arrascaeta. Enfim, tirou os principais jogadores do Flamengo, prejudicou, inclusive, nas cobranças de pênalti, porque o Arrascaeta seria um cobrador com certeza, o próprio Everton Ribeiro, provavelmente, também seria um cobrador, e tirou esses jogadores importantes que já estavam esgotados. Talvez não fosse o caso de tirar por não ter prorrogação, por ser direto pênalti, era meio claro que o Flamengo, talvez seguraria ali, aquele jogo, apesar de que o Atlético Mineiro, no segundo tempo, ainda mais quando o Flamengo fez as alterações, o Atlético Mineiro passou a ter mais o domínio, mais o controle, mais as oportunidades de gol. Enfim, mas o trabalho está sendo bem feito, tem um ajuste ou outro, se colocasse ali o Pedro, talvez tirasse ali como o próprio Caio, volta a dizer, o Caio Ribeiro falou, deixa o Arão ali na zaga, podia recuar o Diego para essa função de volante, coisa que ele já está acostumado a fazer, e aí colocava o Pedro na frente, com o Gabigol, poderia ter sido uma boa oportunidade mesmo, ainda mais com o Vitinho, vindo pelo lado esquerdo, vindo pelo meio, confunde. E o Paulo Souza é desse tipo de raciocínio, que o futebol não precisa ser estático, não precisa, o cara só faz essa função, tanto defensiva quanto ofensivamente, não, não precisa. Pode mudar, os jogadores devem alternar, trocar de posições de uma maneira organizada, estruturada, pensada, coordenada, e com muita inteligência, é claro, dando opção, e fazendo ali o que for melhor no momento, para abrir os espaços da defesa adversária. Mas é isso, o Atlético Mineiro com um trabalho muito mais sólido, um time muito forte, Hulk um cara muito forte também, em todos os sentidos, tanto tecnicamente quanto fisicamente, muito rápido, muito chuta forte demais, fez aquele segundo gol, a zaga do Flamengo deu um espaço ali para ele, que não poderia ter dado, enfim, o cara não perdoou. Hoje continua sendo ainda, se mostrando como foi no passado o melhor jogador do futebol brasileiro, sem dúvida, o Hulk, o incrível Hulk aí, que muito injustiçado, não foi nem para a Copa de 2010, a gente falou aqui com o Zico, já já vai ter também esse vídeo, com o Galinho de Quintino, uma hora de entrevista com o Zico, falando coisas inéditas aí, que você nunca ouviu. É isso, antenado, valeu demais, o que você achou desse vídeo, comenta aí embaixo, se concorda, se não concorda, dá sua opinião aí, com todo respeito, com todo carinho, você é muito importante aqui para a gente, a gente precisa muito de você aqui no nosso projeto, valeu? Abraço, antenados na jogada, torcemos sem parar. Tchau. 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 Tchau.